Teve alguém que chorou hoje falando de você. Agora, quem é esse alguém? O que falou de você? Inclusive, com letra inicial pra você reconhecer, tá? Respira fundo, você está no Clarividência Online. Nesse momento, é importante que você se alie em frequência conosco e decrete nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Eita, o seguinte. Aqui, tá? A espiritualidade vem levando a uma reflexão profunda sobre escolhas e arrependimentos. Trazendo à tona uma pessoa que se emocionou ao lembrar de você, sim, tá? E do tempo que vocês passaram juntos. Essa pessoa aqui revisitou um período significativo. Um ambiente onde o aprendizado e a convivência deixaram marcas profundas. Parece que vocês se encontraram aqui, tá? Em um lugar de crescimento mútuo. Talvez uma faculdade, um curso ou projeto de aprendizado, onde além do conhecimento, foram criadas memórias intensas e sinceras, tá? Ao recordar esses momentos, essa pessoa sentiu um aperto no peito. Uma saudade que se transformou em lágrimas. Pois ali estavam as oportunidades de construção de um futuro melhor. E seu incentivo era sempre presente. Eu vejo aqui que vocês formaram uma amizade genuína e duradoura dentro daquele período. Cheia de apoio mútuo. Nesse ambiente, você incentivava essa pessoa a valorizar os estudos e a dedicação, pois sabia o quanto aquilo poderia significar para essa pessoa no futuro. Mas o coração dessa pessoa estava tomado por uma paixão intensa na época, tá? E essa paixão desviou essa pessoa do foco principal. E deixou que os sentimentos avassaladores o levassem a negligenciar essa fase essencial de aprendizado. Eu escolho valorizar e aprender com os conselhos e lições que a vida me deu. Eu escolho valorizar e aprender com os conselhos e lições que a vida me deu. Eu escolho valorizar e aprender com os conselhos e lições que a vida me deu. Porque hoje, essa pessoa aqui, tá? Que chorou falando de você, entende o que perdeu e sente o peso dessa escolha. Hoje, essa pessoa vê que a relação e as lembranças compartilhadas com você foram um alicerce que essa pessoa deixou de lado em busca de algo que não perdurou. Agora, ao se deparar com a ausência daquela paixão e as oportunidades que ficaram para trás, essa pessoa percebe que os momentos de aprendizado com você tinham um valor inestimável. Porque conhecimento é algo que ninguém pode te tirar. É adquirido. Essa pessoa vê que sua amizade e seus conselhos eram como âncoras de estabilidade. Sempre lembrando da importância do crescimento pessoal. Você já entendeu, né? É um momento de arrependimento, pois essa pessoa se encontra em um ponto da vida onde os resultados das escolhas no passado aparecem com mais clareza. O que faltou para essa pessoa na época também foi inteligência emocional. E faz falta. Essa pessoa sente o peso de não ter dado o devido valor ao que estava construindo ali junto com você na sua presença. Não é que a construção era com você. É que você partilhava desse cenário. E você era uma pessoa extremamente próxima. Você era aquele colega de classe. É aquele amigo de turma. Mas que realmente tinha a somar e agregar. Não era um amigo de balada. Esse nó na garganta ao falar de você reflete o impacto de não ter priorizado o que poderia ter sido uma base sólida de aprendizado e futuro. Essa pessoa se vê em um ponto onde essas decisões já moldaram parte do seu caminho. E a saudade que sente de você está também atrelada ao que sente que deixou de construir consigo mesma. Provavelmente essa pessoa se pudesse voltar atrás, ela não teria optado em priorizar a paixão momentânea. ou se deixar guiar pelo prazer momentâneo, né? Por alguém e deixar de lado o estudo, o conhecimento. Eu me abro para o aprendizado que o passado oferece e aceito que cada escolha traz uma nova compreensão. Eu me abro para o aprendizado que o passado oferece e aceito que cada escolha traz uma nova compreensão. Nesse contexto, o que essa pessoa compartilhou com você foi mais do que um simples tempo de aprendizado. Foi uma experiência de amizade e apoio que deixou marcas duradouras, sim. O choro dessa pessoa hoje é uma forma de honrar o valor que você teve na vida dessa pessoa. Mesmo que não tenha conseguido perceber isso antes. E ao lembrar dos momentos juntos, essa pessoa vê que você não era apenas uma companhia, mas um guia que o incentivava a buscar seu potencial. Alguém que queria o melhor pra ele ou pra ela, pra essa pessoa. Porque você queria que essa pessoa extraísse o maior potencial dela de crescimento intelectual que reverberia no profissional futuramente. E essa pessoa sabe que perdeu um tempo precioso. Sabe que perdeu. A lembrança de você é um chamado pra que essa pessoa reflita sobre o que realmente importa e sobre a importância de equilibrar coração e razão. Mesmo nas fases de paixão intensa. Essa pessoa compreende agora que se tivesse escutado mais seus conselhos e focado em seus estudos e crescimento, talvez estivesse em uma posição mais estável e madura. Essa saudade é um reflexo do quanto você significou pra ele e o quanto suas palavras, embora nem sempre ouvidas na época, agora ecoam com força e clareza. O arrependimento é um sentimento difícil, mas também pode ser o primeiro passo para mudanças e um recomeço. Não que você vá fazer isso pela pessoa, mas resgatar essa memória, pelo menos dá uma iluminação, né? Para uma nova oportunidade. Firma nos comentários. Eu honro os aprendizados que a vida e os encontros me proporcionam e busco o equilíbrio entre emoção e razão. Agora, ele segue um caminho de aceitação, entendendo que mesmo que tenha se desviado do foco antes, o aprendizado continua. As lições que você ensinou permanecem com essa pessoa e talvez inspirem a buscar novos caminhos para o crescimento. O elo da amizade que vocês compartilharam ainda é forte e representa para essa pessoa uma chance de se redescobrir e de entender que o equilíbrio entre emoção e responsabilidade é fundamental para o amadurecimento. Ou seja, essa relação entre vocês deixou um aprendizado, né? Tem gente que aprende pelo amor, tem gente que aprende pela dor, né? Mas o aprendizado é inevitável. Letra dessa pessoa. Aproveitando, quero te convidar. Tem oração de quebra de maldição e quebra de demanda ao final das letras, tá? Para participar é simples. Basta você intencionar aqui nos comentários as suas iniciais ou as iniciais de quem você queira, que abra os caminhos, que permita que Deus interceda quebrando as maldições, quebrando a inveja, quebrando tudo aquilo que esteja impedindo o progresso e a prosperidade. Vamos... A oração é ao final das letras, tá? Coloca aqui as iniciais de quem você queira intencionar. Agora, letra inicial dessa pessoa, você vai saber agora. Temos um W, P, mas nunca é tarde para recomeçar, não é mesmo? Q, e fica a torcida para que essa pessoa recomece, né? N, tem um ditado que diz, né? Se o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela. E isso é uma verdade. Amor não enche barriga. É preciso ter também o outro lado, né? A, V, R, K, E, e por fim, temos um T. E permita-se valorizar sempre as relações que te incentivam, né? Acho que ficou a lição aqui, o aprendizado. A gente valorizar quem incentiva o nosso crescimento e que respeita o nosso potencial, né? Amar não anula... O amor não anula o profissional. Se a pessoa se anula em detrimento do amor, esse amor tem algo errado, né? Porque o amor admira, apoia, torce e não anula a pessoa. Então, fica a lição, né? E confia que tudo que é nosso, né? Chega o momento certo. Às vezes era uma carga de aprendizado, de lição que essa pessoa precisava passar. E não cabe a gente, né? Julgar ou apontar o dedo. Mas foi essa a energia que veio na mesa. Fica o aprendizado. A gente também aprende ouvindo, né? Então, simbora para a oração. De quebra de maldição e quebra de demanda, agora. Simbora? Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença, nesse momento. Pois acredito em Tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, Te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, Tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de Ti. Desejo que Tua vontade se cumpra em minha vida. E que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a Tua vontade. Pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no Seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado, você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a Tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia, Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que Tu tens a me oferecer. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a Vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. São Bento, libertai-nos do pecado. São Bento, libertai-nos do pecado. Obrigado.